Com uma batida contagiante, o refrão de hoje traz a música americano de Nilson Karol. Neste último bloco, os integrantes da banda Daros, que animam os palcos universitários e as casas de show de Brasília, falam sobre a falta de atenção do brasileiro à própria diversidade cultural. Aproveito o tema para fazer uma provocação para vocês. Tem essa coisa do estrangeiro vir e querer comprar tudo, mas também tem o lado contrário, do brasileiro não valorizar e querer tudo do que está de fora. É verdade. Como é que vocês veem essa questão? Eu vejo o seguinte, o brasileiro é oportunista, não no sentido ruim, no sentido bom, porque a gente paga muito caro para ter acesso a algumas coisas, eletrônicos, instrumentos, que é o nosso caso. Então o que a gente faz? A gente vai lá fora e compra. O que traz? O que é muito mais em conta. Então assim, é uma questão do bom oportunismo, não do mau oportunismo. Não, mas tem aquela coisa do brasileiro não valorizar as coisas da terra, por achar que o que vem de fora é o que é legal, é o que é interessante. Não valorizar a nossa música brasileira. Acho que tem influência, né? Não é mesmo? Tem influência na parte da globalização também, né? Acho que a cultura de fora vem muito forte através de música, através de televisão, através de meios de comunicação, cinema. Vem tudo de fora e isso impregna, eu acho. E como a gente é mistura mesmo, todo mundo aqui no Brasil é bem mistura. E eu pergunto, qual seria a solução, afinal, para isso? Para que o brasileiro aprendesse a olhar mais para as coisas de dentro? Eu acho que uma mudança na cultura mesmo do brasileiro, ele tem que aprender a valorizar as coisas que são do país dele, que é valorizar aquilo que é feito por ele mesmo. Porque por mais que não seja feito literalmente pelas nossas mãos, é um compatriota nosso que está fazendo. Então a gente tem que aprender a valorizar e isso tem que vir desde... De pequeno, né? Eu acho que é educação mesmo, né? Educação cívica mesmo. Educação cívica mesmo. Gostar, na escola, a gente voltar, eu acho que é aquela... Valorizar o país. Aquela vontade mesmo de fazer as coisas aqui, sabe? De fazer crescer, de valorizar mais, de tentar mudar mesmo. Mudar as coisas que estão sendo feitas da maneira errada, entendeu? Conscientizar essa galera. A gente está aqui para... A gente como banda, a gente quer conscientizar as pessoas que a música é muito mais do que apenas alguma coisa que você vai escutar. Ela vai te influenciar... A gente quer influenciar para o bem, a gente quer influenciar para o cara aprender coisas novas e tal e saber realmente que a nossa cultura aqui no Brasil, ela é muito rica e ela tem que ser valorizada. Certo. Acho que é uma solução também muito importante, é uma tecla que muita gente bate agora na eleitoral e tal. Muitos políticos vão falar, infelizmente, demagogia, né? Em muitos dos casos. Mas é uma questão muito importante, a questão da educação. Acho que é primário isso, assim, desde que a gente tenha uma mudança brusca na educação do nosso Brasil, para que as crianças, desde pequenas, já aprendam a falar a linguagem do nosso país mesmo, não só na cultura, mas em outras áreas também, na ciência, na economia, na política, para crescerem jovens politizados, para conhecerem aquilo que acontece. Tem gente que fala, ah, eu não gosto de política. Mas, cara, como você não gosta de política se é uma coisa que gera ali na tua vida, é uma coisa que você precisa para viver, é a política. Então, a gente tem, é uma obrigação da pessoa se interessar por aquilo que tange a nossa própria vida. Não tem essa escolha de eu não gosto ou eu gosto. A gente tem que se conscientizar de que, desde pequeno, na educação, tem que ter uma cultura de músico, uma cultura de arte, uma cultura geral, né? Para a criança. A cultura mesmo, né? A cultura. A cultura, com certeza. O que tem lá fora. A gente vê, acho que um exemplo bom que a gente pode pegar de lá de fora, principalmente nos Estados Unidos, é isso, né? Os caras valorizam demais. Os caras valorizam desde pequeno ali, as crianças já estudam música, no caso, sabem cantar o hino todo, assim, dos Estados Unidos. Tem aquele amor forte ali pela bandeira. Acho que falta isso para a gente. As pessoas falam muito em vergonha de ser brasileiro pela situação política do país, né? Mas, eu acho que isso também a gente pode mudar, tentar mudar, pelo menos. Apesar dos problemas, nós temos várias qualidades, né? Eu, como brasileiro e médico, eu luto pelos meus ideais, tá? E luto para que esse país se torne cada vez um país melhor para mim e para todo mundo. Uma outra coisa que eu observo nesse sentido é o seguinte, quando o cara está aqui no Brasil, ele fica, não, Brasil, não sei o quê, Brasil, não sei o quê. Agora, quando o cara sai do Brasil, vai lá para fora, ele fica louco. Que saudade. A comida, a farofa, o futebol, o cara sente falta. O cara que é daqui e vai lá para fora, ele fica doido. Vocês são jovens, são artistas, e eu quero saber se na trajetória da banda, se no próprio repertório da banda está aí representado esse caldeirão cultural que vocês estão bem colocando aqui na entrevista. Tem gêneros, tem tipos de músicas diferentes, como é que vocês estão lidando com essa questão do diverso da cultura brasileira na trajetória da banda Daros? É, o nosso estilo, assim, a gente é basicamente o pop rock, né? Mas a gente pega estilos de música, por exemplo, tem, nessa música, tem o lance do samba funk, aí tem o ska no refrão, aí tem outras músicas também que a gente tenta remeter um pouco falando sobre o brasileiro. Então, a gente tenta sempre colocar, apesar de ser um som mais americano, a gente tenta buscar a cultura brasileira e incrementar a nossa música. A nossa alada. Não tem como fugir, né? É um país onde tem tantos ritmos. Cara, isso é Brasil. Vocês vão ir criando. Mesmo que queira fazer um pop rock, acaba me suando com samba funk. Vai, tem que rolar. É inevitável. E além do repertório do CD que tá em gravação, é o repertório de show mesmo. Além da gente tocar músicas de outros artistas internacionais e nacionais, a gente procura também incrementar no nosso repertório artistas daqui, da capital, de onde a gente nasceu. Então, a gente toca aí Legião, Paralamas, Nath Roots, uma série de artistas mostrando que a gente também tem que valorizar não só o que é do país, mas o que é da nossa cidade, o que é feito por a gente. Vocês estão produzindo CD? Como é que tá a história do CD? O CD a gente tá em fase de pré-produção, né? Que é bem trabalhosa e tal, bem canseira, bem legal também. E a gente tá, assim, correndo pra até o final do ano a gente conseguir lançar esse CD. Telefone pra quanto tempo, Pedro? Bom, o telefone é 061, né? Certo. 9912-8847. Convide a gente. Convide a gente. Fala com o Mendonça aí. Fala com o Mendonça, exatamente. Mendonça. Tá certo. O refrão fica por aqui e o refrão também pode ser encontrado na internet. www.youtube.com.br Programa Refrão. Perdeu o programa aqui na TV? Corre lá pra internet e assiste a gente. Mande também a sua sugestão pra refrão.stf.jus.br Na próxima semana a gente está de volta. Vocês ficam um pouquinho mais com o americano, com a banda Daros. Refrão, aqui a música Dá O Que Falar. Americanos chegam só no brasileiro pra comprar a Amazônia e levar nosso dinheiro Faz o pit stop em Brasília pra falar com a malandragem e pôr as contas em dia Mas de Brasília com um bolso cheio de dinheiro vai pro Rio de Janeiro a perder a sofá É assaltado, sai desesperado, pega suas malas e vai pro Pará No Pará conhece uma breve chamada, Calipso, uma menina que estava a bailar Não existe arranho português e pergunta o será De onde é essa menina de São Paulo, Rio de Janeiro ou Santa Catarina? Em cada canto do Brasil tem uma menina que sabe bailar De onde é essa menina de São Paulo, Rio de Janeiro ou Santa Catarina? Em cada canto do Brasil tem uma menina que sabe bailar Tem um americano esqueceu da guerra Americano não quer mais dominar a terra O americano ama o Belé e tem samba no pé Americano esqueceu da guerra Americano não quer mais dominar a terra